Olá, amigos e amigas da minha terra natal, minha querida Carneirinho. É com alegria que anuncio mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. 300 mil reais na conta da Prefeitura para a compra de um veículo que será utilizado no transporte eletivo de pacientes, aquelas pessoas que precisam de um tratamento especializado na área da saúde. Atendendo um pedido e uma parceria desse grande amigo, do prefeito Cássio, do vice Guedilson, do vereador Sirvaldo, do Joaquim Zinho, do vereador Gerson, do presidente do nosso Sorderedade, amigo Grima Grimoaldo. Cumprimento a todos os produtores rurais em nome também do grande amigo Luiz Otávio, meu colega agrônomo e produtor rural e do presidente do sindicato, o Léo. Contem com o nosso trabalho, com a nossa parceria e vamos juntos!